Olá, eu sou Helida de Góes e hoje eu quero falar sobre uma carreira de sucesso. Está aqui comigo a jornalista Liane Borges, apresentadora do SBT. Oi, Liane, tudo bom? Conta pra gente como é que você começou a sua carreira. Bom, eu me formei em 2002, eu comecei estagiando na faculdade Estácio, num telejornal ao vivo e diário. Depois de lá, trabalhei na TV Justiça, fazendo um programa de direito, entrevistas com magistrados. Fui para a TV Bandeirantes, onde eu também era apresentadora e repórter, e de lá vim aqui para o SBT. Eu estou há cinco anos apresentando o programa SBT Rio Manhã, que é um programa com comentários também, além das notícias do dia a dia. A reportagem, desde o início, já era uma coisa clara na sua cabeça, que você queria fazer reportagem, até chegar apresentadora, mas a reportagem, era o caminho natural para você? Eu imaginava, quando ingressei na faculdade, trabalhar com revista. Queria fazer jornal impresso, queria escrever. Coisa que eu faço também hoje, mas lido muito mais com a palavra do que com a escrita. Eu sinto muita falta até hoje, porque eu consigo fazer poucas matérias, eu fico mais na apresentação. Nós começando, nós trabalhamos juntas na Bandeirantes, eu me lembro muito bem, em 2007, mais ou menos, e você fazia matéria, ia para a rua fazer matéria, voltava e apresentava um jornal. Não era uma coisa fácil. Mas, hoje em dia, o profissional está assim, tem que fazer matéria, tem que apresentar jornal, tem que participar da produção, enfim. Diz para mim uma coisa, hoje que você já passou pela reportagem, está ancorando um programa matutino, qual você acha que é o perfil do profissional? O que ele precisa ter para conseguir chegar a esse bom nível de trabalho? Precisa ter conhecimento e versatilidade. Isso que você falou do profissional multitarefas é uma realidade no mercado. Eu ia para a rua, fazia matéria, voltava para correr, apresentar, e, hoje em dia, não muda muito. Eu fico aqui na edição também. Eu faço a apresentação, mas, depois que o jornal acaba, e, antes dele começar, vou para ele de edição, me intero de todos os assuntos, ajudo a fechar as reportagens, a montá-las como elas vão para o ar. Esse é um trabalho que eu faço aqui, mas vários outros colegas também fazem, porque é difícil você desempenhar uma única função hoje no jornalismo. Até para desmistificar, o âncora, o apresentador, não é aquela figura que chega uma hora antes, se maquia e entra no estúdio. Como é que as coisas vão sair daqui? Então, você tem que participar da feitura do jornal para poder, de fato, saber o que você está fazendo e conduzir. Então, conta só para a gente um pouco a sua experiência aqui de manhã, a dificuldade do dia a dia, ou, enfim, alguma coisa que você fala, poxa vida, quando você termina o dia, você fala, poxa, mais um jornal que a gente botou no ar. Essa sensação mesmo, de dever cumprido, quando você termina assim, ufa, acabou, a gente segue para outro e já vai pensando no decorrer do dia, o que tem para o dia seguinte. Eu chego aqui por volta de 5h30 da manhã, hoje eu consigo chegar mais em cima do laço, já que o jornal começa às 7h, no começo, há dois anos atrás, eu chegava às 4h30. Agora, já fiquei um pouco mais segura, já dá para chegar às 5h30, vou para a redação, vejo os assuntos principais, converso com os editores rapidamente, o que eu posso abordar, qual é a imagem mais interessante. Não dá para ver as matérias, eu vejo basicamente todas no ar, a não ser as que são reprisadas do dia anterior. Mas aí eu desço aqui para maquiar, mais ou menos, faltando 20 minutos, para o jornal começar. E entro no estúdio, às vezes, assim, um minuto antes. É muito corrido, mas eu acho que essa adrenalina faz parte, também, de certa forma, vicia. A gente gosta de... esse sangue na veia, essa coisa assim que você tem todo dia, que correr, para colocar um produto legal no ar. E televisão não é uma coisa que você faça sozinha, uma coisa em que você tem toda uma equipe. Por exemplo, a Eliane, quando ela senta aqui, ela está no ponto com a editora-chefe do jornal, que está ali passando para ela as modificações. Mas você já entrou várias vezes sozinha, tipo assim, sem editor-chefe, tendo que fazer muita coisa. Como é que é? Você sempre segura muito bem. Eu lembro na Bandeirantes que você segurava muito bem. Você tem que ter sangue frio, e pensar... Eu acho que deve ter algum norte, tipo, meu norte é a notícia, eu vou falar isso, né? É, a experiência vai te deixando mais segura para fazer esse tipo de trabalho assim, e o raciocínio mais rápido. O editor-chefe, no caso aqui, a Melissa Santos ajuda muito. Eu fico, sim, com o ponto. Mas, na verdade, são só orientações assim, o que vem a seguir, qual é a nota pé da empresa, se alguém mandou alguma coisa em cima da hora. Porque os comentários, a gente tem muita autonomia para fazer, o que é algo muito bom. Salvo algumas exceções em que há uma orientação por parte da empresa para que você não tenha processo jurídico. Que mensagem você deixaria para as pessoas que estão começando a carreira, né? E têm o maior sonho de chegar à reportagem, à apresentação, que é uma carreira de muita adrenalina, de muita... né? É uma carreira bonita. Que dica você daria a orientação? Olha, a primeira coisa é ter humildade, porque você não aprende nada sozinho. O trabalho em televisão depende muito de equipe. Você precisa estar com os olhos, com os ouvidos abertos, aprendendo a cada dia, entendendo que você depende dos outros profissionais para atuar, porque senão você sofre boicote. Se você for uma pessoa com o nariz em pé ou que não ouviu os outros, você não vai chegar, não vai conseguir. Grande alegria? Ou grande emoção? A grande emoção é poder participar de coberturas no mundo inteiro, que foram de repercussão internacional. Eu lembro sempre da visita do Papa Francisco ao Brasil. Foi uma época que eu fiquei muito emocionada de fazer aquela cobertura. Nem sou católica, nem nada. Mas foi tão bonito. Foi uma época, inclusive, que a gente falava assim, não tem matéria de polícia, não tem desgraça no Rio de Janeiro. E outras desgraças, mas que também fizeram parte. A retomada do Complexo do Alemão, quando houve as Forças Nacionais de Segurança, entraram lá, eu estava acompanhando. Era um território que até então não pisava polícia. Chegar as Forças Armadas, o Exército, o Cumblindado e tudo mais, foi uma adrenalina muito forte. E a região serrana do Rio, quando sofreu aquele desastre, eu também estava lá. E a gente pôde fazer um pouquinho de trabalho social, convivendo com as pessoas que estavam ilhadas e precisavam de algum tipo de mantimento. São reportagens assim que eu me lembro muito. E o dia a dia aqui, né? É muito alegre a gente poder passar as notícias no SBT Rio Manhã, de manhãzinha, e ter depois o retorno dos telespectadores. Você falou isso, olha, eu ouvi. É muito legal. Ah, maravilha. Obrigada pela entrevista. E só uma última, né? Qual é o horário que se apresenta SBT Rio, né? Só para o pessoal acompanhar. É, o SBT Rio Manhã vai ao ar todo dia, de 7h às 7h40. É um jornal ao vivo. Então, tudo que acontece aqui é aquela adrenalina. A gente está sempre trazendo a notícia em primeira mão. Obrigada.